E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Edu Pomper aqui no canal 3DUZ, hoje pra mais um vídeo. Tá chegando agora, muito bem-vindo. Se já conhece o canal, bem-vindo de volta. Obrigado por estar aqui. E, galera, hoje é a nossa última lista do ano, né? Ao longo do ano, principalmente no segundo semestre, nós criamos listas. Algumas mais inusitadas, outras nem tanto, onde cada um dos edus, eu, o Reis e o Guerra, meus amigãos aqui, a gente faz o quê? A gente dá um top 5, top 3 de algum tipo de jogo. Fizemos algumas ao longo do ano, aí vocês podem dar uma olhada no canal. E pra finalizar o ano, a gente vai fazer o quê? os 5 jogos que nos surpreenderam em 2023. Ou seja, são jogos que a gente jogou e eles entregaram mais do que a gente esperava e a gente vai falar pra vocês quais são esses jogos. Então, esse vídeo é o meu e fica ligado que ao longo da semana vai saber, saiu também o do Guerra e o do Reis. Então vamos lá, vamos conhecer quais são os 5 jogos que me surpreenderam em 2023. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Galera, primeiro jogo assim, fiz uma lista de jogos mais, jogos família, coisa que eu joguei bastante ao longo do ano, porque se surpreendeu a gente acaba jogando bastante, né? Então o primeiro jogo é um jogo de caixinha pequena que é esse cara aqui, ó, Break the Cube, que saiu pela Luden Spirit aqui no Brasil. Ele é parceiro daquele do Break the Code, que saiu pela Devir, mas eu gostei mais do Break the Cube. Tem material dele no canal, é um jogo onde a gente monta aqui, né? A gente vai montar uma estrutura com nossas peças em 3D e aí, normalmente, tu tem 3 peças, tu monta escondido e tu fica com o conjunto com as cores do adversário e tu tem que estar descobrindo, fazendo perguntas. Aí tem a pergunta que tu vai perguntar a perspectiva superior e tem outra que é a perspectiva de uma linha. Só que essa, quando tu pergunta, todo mundo responde, então vira super estratégico. E tu tem que descobrir sempre do jogador à esquerda. Mas eu vou dizer que esse jogo aqui brilhou pra mim em dois jogadores. Porque em dois jogadores, obviamente, tá um tentando descobrir do outro e fazer essa pergunta da linha ali é muito, muito crucial, porque quando tu faz a pergunta, tu vai dar a informação pro adversário e já vai ser a vez dele. Mas o mais legal é que em dois jogadores, tu não precisa jogar só com 3 peças. Tu pode pegar os outros conjuntos e fazer estruturas mais complexas, que deixam o jogo mais desafiador ainda, a dedução muito bacana. Então esse jogo surpreendeu demais, joguei bastante ele, usei muito com um aluno, ele também, o Break the Cube, um jogo aí de dois a quatro jogadores, mas pra mim brilhou demais com dois jogos de dedução que eu gosto demais. Então o primeiro da lista é o Break the Cube. Galera, segundo jogo da lista, outro jogo família, que é esse aqui, o Piramido. Ele é família, mas ele queima uma mufa, galera. Ele lembra, o pessoal fala, ele tem aquelas peças estilo dominó ali, que vai lembrar um pouco o King Domino, mas ele tem uma questão ali de tu saber alocar a joia pra pontuar, porque tu não vai pontuar todos os teus conjuntos de regiões, apenas aquelas que tu conseguiu marcar. Então tu botou uma ficha, tu vai lá e tem que marcar ela. Isso deixa super estratégico. E como a gente tá montando uma pirâmide, ele tem vários níveis, tu saber deixar na borda, ver quais são as cores que tu vai pontuar nas próximas rodadas, porque tu não vai pontuar todas as cores em todas as rodadas. Na primeira rodada é que tu também tem mais chance, nas outras dificilmente tu vai fazer isso, na última e na penúltima com certeza não. Então isso deixa o jogo bem estratégico, ele vem com uma outra cartela que permite tu marcar duas vezes, duas cores diferentes em uma mesma rodada, tem que saber a hora de usar, porque ela é frente e verso, então quando tu usar uma cor vai eliminar outra. Então é um jogo que entregou demais pra mim, realmente surpreendeu. Eu já tava com uma expectativa bacana nele, porque é o tipo de jogo que eu gosto, um jogo simples de regra, mas que te exige bastante, te entrega bastante coisa estratégica, bastante camadas, e realmente acabou surpreendendo que eu e a Ana gostamos demais, até nem é uma partida tão rápida entre nós, ele dá uns 40 minutos porque tem um apê. Tem uma questão assim também de tu liberar, né, porque tu escolhe qual vai ser a peça entre duas pilhas que vai entrar pra compra dos próximos adversários. Então às vezes tu tem que saber ali jogar com um pouquinho de bloque até. Lembro que teve uma partida que eu tava tomando uma sova da Ana, e aí eu disse, ah, vou ter que apelar pro bloqueio, não deixei ela pegar uma certa cor pra ela não pontuar numa rodada aquilo, e aí ela perdeu uma pontuação muito alta dela, e eu consegui equilibrar o jogo, nem lembro se eu ganhei, mas eu lembro que eu parti pro bloque ali e funcionou bem. Então é um jogo assim, ó, família, mas que entrega bastante, super divertido, também tem bastante material aqui no canal, vai lá e dá uma olhada. Então a segunda lista é o Piramido. Pessoal, terceiro jogo da lista é esse cara aqui. O bom do videogame, jogo nacional, uma delícia de jogo, né, do Patrick e do Luiz. Um jogo aí onde nós somos o quê? Garotinhos dos anos 90, eu vivi muito isso, né, que a gente ia lá no locador, alugava o joguinho, tentava virar ele durante o fim de semana, jogar o máximo possível, e aqui nós estamos fazendo isso. É um euro, né, onde a gente tem um grid de fichas, de botões, e esses botões tu usa pra jogar os jogos e zerar eles depois, né, aqui no sul a gente fala virar o jogo, e isso te libera as ações, e aí tu pode fazer uma das duas que tu libera, então ele é bem estratégico, a arte é muito bacana, ele é temático, aquele jogador que joga a primeira vez ganha um cristal ali especial, então ele tem, assim, um set collection, ele tem uma questão de corrida de objetivos ali, que tem alguns objetivos públicos, que são as metas, quem completa antes leva ela, e assim, com uma arte, eu achei o tema super bem encaixado no jogo, o jogo me surpreendeu bastante, eu tinha jogado ele só online, mas ele é muito bonito na mesa, ele é basicamente cartas e tiles, mas ele ocupa bastante espaço, fica bacana, joguei com o meu grupo aqui, a galera que também, mesma idade que eu ali, curtiu demais o tema, fez sucesso, foi pra mesa mais de uma vez, e não é à toa, né, que o Dice Tower deu o selo de aprovação nesse jogo aí, o Tom Vessel aí, teve no Doff, o pessoal entregou uma cópia pra ele, ele jogou e também gostou demais, então é um jogo que surpreendeu, não podia ficar de fora da minha lista aqui, que é o bom do videogame. Quarto jogo da minha lista, pessoal, mais um de dedução, Turing Machine, esse jogo eu tava muito na expectativa, eu lembro quando eu fui pro Doff esse ano, eu joguei lá na Bravo, com o Danilo, com o Tio Di, com o Eduardo Reis, e gostei demais, chegou aqui em casa, pontei na mesa, eu sabia que a Ana ia se apaixonar por esse jogo, a gente adora jogos de dedução, não é à toa, que é o segundo de dedução da lista, o Break the Cube, outro de dedução que a gente gostou muito esse ano, mas não entrou na lista, é o Foto Perfeita, então a gente gosta muito de jogos de dedução, mas esse aqui, pessoal, tem um designer maravilhoso, nós temos aqui os cartões, onde a gente vai fazendo as perguntas, então a gente escolhe um código, a gente tem que adivinhar um código, três números, em sequência, e tu escolhe um, e tu vai testando ali, ah, o número do meio é maior que dois, ou o número do meio é par ou ímpar, se eu comparo o número do meio com o da ponta, o que que é, quem é maior, quem é menor, e aí tu vai botando esses cartões alinhados, e sempre fica só um buraco, e aí quando tu bota o cartão resposta, ele vai dizer, se é um X, não passou, e se é um verdinho, passou no teste, e tu vai anotando e vai deduzindo ali, e aí tu tem muitas vezes, o jogo tem milhares de combinações, então tem desafios mais complexos, mais fáceis, então depois tem o modo ainda, o modo mais avançado, que eu acho que é o modo pesadelo, que tu tem duas dicas, e tu não sabe qual é a que está funcionando, então assim ó, jogo bom demais, é uma aula de dedução, uma aula de lógica, eu sou professor de matemática, então eu não podia deixar de botar isso aqui na minha lista, o Turing Machine, que chegou no Brasil, já viu muita mesa, estou muito viciado nele, vai ver muita mesa ao longo dos anos aí, então pessoal, o quarto da lista é o Turing Machine. Pessoal, e o último da lista, deixei por último, eu não estou com a caixa dele aqui, que eu emprestei, meu amigo Gustavo Vazia lá da Greenhouse, que é o seguinte, é o The White Castle da Devir, pessoal, deixei por último, porque para mim, é o top do ano, o The White Castle, ele é um jogo de, é um euro, vamos dizer, um euro médio, lá no BGG, acho que ele está com nota 3, peso 3, um euro médio, maravilhoso de jogar, sabe aquele jogo gostoso, as regras não são difíceis, ele tem uma elegância no design, é o mesmo casal do Hat Cathedral e do Shinkansen, e assim, entrega demais, o jogo é tão bem feito, que tu tem só 9 rodadas, ou 9 turnos no jogo, são 3 rodadas, em cada rodada tu joga 3 vezes, tu tem 9 turnos e tu faz muita coisa, porque tu aloca, tu vai pegar um dado da ponte e vai alocar, aí dentro daquele local vai te liberar uma ação, que depois pode liberar uma outra, se tu tiver os recursos corretos, tu consegue fazer até 3 ações numa única rodada, e é demais, então tu tem várias opções de estabeleiro, tem os guerreiros, tem os jardineiros, tem ali o pessoal do castelo, que agora eu esqueci o nome, que são os condôs, agora não lembro o nome deles, mas estão ali, o pessoal que vai entrando no castelo, e a pontuação deles se conversa entre os guerreiros, e quem está dentro do castelo, o jardineiro, tu pode usar as cartas, e aí no final da rodada, se sobrar dado na ponte, tu usa de novo, então às vezes tu vai escolher não usar um dado, para poder fazer aquela ação no final do turno, e ele entrega demais, e assim, tem um modo solo maravilhoso, porque ele é muito fácil de gerenciar, bem difícil, mas para jogar é muito bom, porque é basicamente como tu estiver jogando com outro jogador ali, fazendo o teu joguinho, vai ter o bloco, porque as ações vão estar bloqueadas e tudo mais, mas uma delícia de jogo, uma delícia, se para mim fantástico, é aquele euro assim, não muito pesado, não muito leve, que com regras não muito complexas, te entrega muito, e cada partida é diferente, porque as cartas vão mudando durante o jogo, as cartas que abrem as ações mudam também, assim, para mim, fácil, meu jogo top desse ano, é o The White Castle, tem review aqui no canal já, e em breve vai ter regras também, então tá aí galera, essa é a minha lista, meus 5 jogos aí, que surpreenderam em 2023, deixa no comentário as tuas listas aí, os jogos que surpreenderam, pode ser 1, 2, 3, até 5, até 10, se quiser botar aí, e um feliz ano novo para vocês, nos vemos aqui no canal, no ano que vem, que é semana que vem, valeu galera, aquele abraço, até mais. tchau, 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 Obrigado.